Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Começo o vídeo desejando que Deus abençoe a casa, a família de vocês, tá bom? Vamos começar uma receita de mais um sabão caseiro. Como sempre, lança uns desafios pra mim e eu gosto muito, tá? Então aqui eu vou fazer com dois litros de óleo, porque antes pediam pra eu fazer com um só, porque eu fazia com muito e não tinha muito. Agora eu faço com um só, estou me pedindo pra fazer com cinco. Então, pra não fazer nem com cinco nem com um, vou fazer com dois, tá bom? Aqui eu tenho 300, vou botar minha máscara, tá? De 280 a 300 gramas, porque eu não confio muito nesse copo aqui não. Eu tenho outro, mas eu não confio muito não. Então, aí vocês já fiquem sabendo. E aqui eu vou colocar água, um pouquinho de água. Vou deixar aqui 300 ml, aqui tem 700, tá? Botei 400 aqui pra dissolver a soga. Então, ela dissolve rápido. Enquanto ela tá dissolvendo, a gente vai dissolver outra coisa também, pra poder colocar na nossa receitinha, tá bom? Esse sabão, ó, é com sapólio rádio. Tá? Em pó. Então, enquanto a nossa soga tá aqui, eu não aqueci a água, não. Quanto que você tá colocando, Andréia? 160 gramas. Ah, mas esse copo aí tava cheio. Esse copo aqui é copo de ml, tá, gente? A gente não pode esquecer disso, não. Então, eu pisei na balança ali. A gente, às vezes, faz uma média, mais ou menos, de quanto deve ser, tá? Se eu precisar colocar um pouquinho mais de água aqui, eu vou colocar. Tá? Mas creio eu que não vou precisar, não. Tá? Hoje eu tô igual lula. Tô mexendo aqui... Lula não, né? Polvo. Aquele do mar. Porque eu tô mexendo com as duas braças. Pra não... Pra receita não demorar. Tá bom? Então, a nossa soga já dissolveu. E aqui também. Nós vamos colocar 2 litros de óleo. Receita bem simples. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo lá no fundo, eu não tenho como tirar. Porque é minha filha se cuidando no quarto. E eu não posso impedir isso, né, gente? Também tem que respeitar que é o espaço dela. Eu tenho que arrumar o meu espacinho. Então, gente, só de colocar, eu coloquei o óleo morno. 2 litros de óleo morno, tá? A minha colher de pó, ela não tá muito legal. Eu vou trocar. Vou comprar mais duas pra mim. Porque eu gosto de mexer com o colher de pau, mas... Não gosto desse cabo curto, não. Não gosto do longo. Quando você amorna o óleo, no instante, gente, eu já tô sentindo aqui já o ponto, já. Tá? Então, olha, tá aqui, ó. Tá aqui, uns chamam cifre, outros me pediram pra fazer com cifre. Eu falei, eu não tenho cifre. Eu tenho sapole, serve? Ela falou, serve? Eu quero ver como é que fica. Quero ver se fica branco. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem muita receita que eu tenho que fazer, que eu tô anotando, né? Que são pedidos. Mas tem muitos que são pedidos pra fazer grandes quantidades. E eu não tô com tanta soda assim pra poder tá fazendo. Então, eu vou fazendo de acordo com as minhas condições. Tá certo? Então, eu vou colocar aqui. Ó, viu? Aqui no fundo, ó. Ficou bem... Uma poeirinha boa aqui. Eu vou botar um pouquinho mais de água. Um pouquinho só, tá, gente? Pra gente poder terminar essa receita. Porque eu não vou deixar isso aqui. Vou ver, gente. Ó. Tem mais 150 aqui, ó. Gente, quando eu trabalhava fazendo limpeza, que falava assim, eu quero que passe o sapone na pedra. Eu tinha pânico. Eu não gostava de limpar a pedra com isso, porque eu sei... Ah, só Jesus sabe. Ai, gente. Ai, gente. Não quero nem falar. Melhor nem falar. Melhor nem falar. Vamos lá. A gente já tá vendo aqui que já tá com um doce de leite. Tá bem quentinho, mas pra variar, mamãe aqui, vai dar uma batida boa. Vai com a batedeira pra colocar na forma, tá? Pelo menos cinco minutos eu gosto de fazer. Por mais que aqui, aparentemente, esteja aparentando, né? Dizendo, insinuando. Eu não confio muito, não. Então, eu vou pegar aqui a batedeira agora, que tá aqui do lado. Tá? Pode deixar. Você que me pediu pra não botar o barulho da batedeira. Eu vou desligar, vou bater. Mas eu quero mostrar pra vocês, tá? Tá aqui a batedeira. E vou bater por cinco minutinhos. Se eu bater por mais, eu vou falar. Tá aqui. Batei. Deixa eu baixar a máscara, né? Vamos colocar logo na forma. Vamos ver se cabe nessa. Eu tô achando que não vai caber nessa, não. Vou colocar na maior. Se ficar fino, depois eu morro, tá? Deixa eu tirar a bateria pra lá. Deixa eu ver se vocês estão vendo bem. Estão vendo. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Eu vou pegar um pouquinho de água ali, não vou colocar a mão não, vou mexer com a colher, tá gente? E vou fazer o teste da espuma já, porque estão fazendo muitos pedidos e eu não tenho conseguido atender a todos. Eu acabo esquecendo se eu não anotar, mas o nosso sabão, modéstia à parte, ficou um pão, né? Eu já volto, gente. Olá, gente. Aqui com o resultado do sabão com sapólio, tá? Só que se eu quisesse fazer o mosaico, não ia sair o mosaico. É porque tem uns gatinhos à noite que eles querem afiar as garras deles no sabão. Então eu tampei conforme as gotículas, né? Ou seja, ele tinha que exalar, ele tinha que botar. Aí ficou assim, tipo mosaico, tá? Então eu vou virar... Ó, não tem nem... Eu fiz bem tarde, não tem nem 12 horas. Olá, gente. Aqui com o resultado do sabão com sapólio, tá? Eu já virei a forma pra não ter nenhum tipo de problema, porque a minha câmera tá dando salto. Tem exatamente 12 horas e meia, que eu terminei de fazer meia-noite, tá? Ele ainda tá um pouquinho úmido, mas dá pra gente ver como ele ficou. Eu fiz em barras assim. E aqui por baixo, vocês vão ver, porque eu cobri com a madeira pra o gatinho não arranhar. Então aí ele ficou assim, ó. Tá vendo aqui? Porque ele não... Não... Não pôde respirar, mas o nosso sabão ainda tá fresquinho. É só a gente secar. Ótimo. Duro. Ó. Pra 12 horas, tá? 12 horas e meia, né? Que eu terminei de fazer meia-noite. Secou. Eu levantei às 3 da manhã. Fiz o... As 3? Não. As 2 e meia... 2 horas da manhã. Eu já fiz o corte nele. Tá? Então vou mostrar aqui a outra parte pra vocês. Fiz... Ó. Ficou como barras de... De mercado. Tá? Eu fiz assim. Espero que vocês tenham gostado. Principalmente quem me pediu. Tá certo? Mais resultados de um sabão. E graças a Deus. Deus certo. Tá ok? Um beijo bem grande pra vocês. Um ótimo dia ou noite. Não sei. Que horário vai chegar até vocês. Tá? E gente, tem muito beijo que eu tenho que mandar. Tá? A Jaque. A Carol. É... A Fátima. A Dete Capixaba. Eu vou mandar de novo. A Mel. Tá? E Vonete. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês têm abençoado muito a minha vida. É... Têm deixado mensagens maravilhosas. De incentivo. Tá? Pra quem não sabe. Eu tô enfrentando um probleminha. Aliás... Pra variar, né? Que a minha vida é assim mesmo. De saúde. Meu papai tá muito dodói. Eu não tô nem conseguindo fazer as minhas receitas direito. Né? Além de cuidar da minha saúde. Também tem que dar o auxílio à minha mãe. Que também não é novinha. Né? Mas... Deus está conosco. Tá bom? Um beijo bem grande. E eu deixo pra vocês o Salmo I. Beijo bem grande. E aí? Obrigado.